Beleza, meus queridos? Alô, vocês! Quero agradecer de novo o carinho de vocês estarem aqui mais uma vez nos acompanhando. Meus nobríssimos, eu tenho uma notícia boa pra vocês aí, pelo menos a quem interessar o catálogo novo, viu? Pra quem não sabe, olha só, não vai embora, não sai agora. Eu tenho estas duas peças para oferecer, olha só. Esta aqui está soberba, viu? Soberba. E esta aqui está linda demais, com pátina, moeda de prata, comemorativa à independência de prata. Ela é grande, viu? E pesa aí quase 20 gramas de prata. E é boa, boa sim. Vai ser estas duas aqui, vou explicar pra vocês. Pra quem não sabe, este aqui foi o primeiro, né? Este aqui foi o catálogo do Edil Gomes, moedas do real, que somente e restritamente do real, né? Erros e variantes. Aqui foi a primeira edição, ok? Beleza. Aí já aqui, já tem a segunda edição. Aqui, ó. Foi a segunda edição. Agora aqui, já mudou, né? Catálogo ilustrado, moedas com erros. Já foi de 1965, de moedas desse período, até 2021, viu? Mas esta edição aqui é edição, foi edição 2022, está aqui, viu? Agora, vem aí, lançamento pra março, edição do catálogo do Edil, edição de número 3. Terceira edição. Olha aí, olha como ficou. Olha aí, vou mostrar pra vocês aí na tela. Vou encher a tela toda aí pra vocês verem. Olha aí, olha que bacana. Olha o design, mudou aí, viu? Ah, meu amigo, essa terceira edição vai dar o que falar, viu? Vai ser muito... Se esta aqui, a segunda edição, já era muito bacana, já ajudava bastante no Mismatas, colecionadores, amadores, no hobby do colecionismo, imagine essa aí da terceira edição. Linda, não tá? Gostei também, gostei. Muito top. Meus queridos, se vocês quiserem comprar aí antecipado, é R$ 80,00. Mas o frete já é grátis, viu? R$ 80,00 frete grátis pra qualquer lugar do Brasil. Olha o número aí, ó. O número é esse aí, pra você entrar em contato e encomendar. Lembrando, lançamento vai ser lá pra março. A partir de março que o Edil vai começar a enviar os catálogos para as pessoas que comprarem. E vai vir novos erros, novos preços, praticamente quase todos os valores alterados, claro, pra mais, né? E novos erros inseridos e maior abrangência de moedas. Aí é top das galáxias, viu? Vai lá, meu filho, não perde tempo, não. Mas agora vem a boa notícia. Somente as pessoas que comprarem aqui, né? Através do canal R Santos. Que comprarem, através do R Santos, vão concorrer a estas duas peças aqui. Aqui, olha. Olha que belezura. É uma moeda da bandeira olímpica. Olha o brilho de cúnio. Não teve nada de polimento aqui não, viu, meus amigos? Ela é soberba, viu? Olha aí, não tem ranhuras, não tem moças, não tem pretejamento, viu? Bonita. Vocês pensam que a moeda tá assim fosca? Não, porque é o material desse coin holder aqui. Se o coin holder fosse dessa marca aqui, aí seria mais cristalina, mas não é. Esse aqui é outro coin holder, viu? É por isso que deixa assim mais opaco. O plástico não é assim tão cristalino, né? Beleza. Mas esse aqui está soberba. E esta peça aqui, nobríssima também. Olha só. Aqui é de prata, viu? Quem comprar o catálogo de número 3, esse vermelhinho que eu mostrei na tela, vai concorrer a estas duas peças aqui, viu? Vai ser lá no Baiano. Boa sorte aí. Mas somente quem fazer aquisição através daqui do canal, viu? Aí vocês vão concorrer a estas duas peças aqui. Moeda de prata comemorativa da independência de 1772, de 1972, de prata. Tá preta sim, meus amigos. Isso é pátina, viu? Se vocês... Eu não dou sugestão para ninguém remover essa pátina aqui. Mas se vocês quiserem remover para ficar totalmente brilhando, eu não dou o conselho. Mas se vocês quiserem, a moeda vai ser de vocês aí. De quem ganhar, né? Vocês fazem o que quiser. Mas está muito bonita. Muito linda esta aqui, viu? Estas duas, quem ganhar, para quem ganhar, viu? É claro, em todos que comprarem através do R. Santos, vai estar concorrendo a estas duas peças aqui. Valeu, meus queridos. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, de estarem aí nos acompanhando sempre através dos nossos vídeos. E valeu. Abração. Aldo Santos, ficando por aqui. E...